Eu odiei esse trailer, ruim demais, ruim demais, horrível, horrível. Vidinha aqui tá muito parada, minha mão tá coçando pra dar os bufete. Alto da Compadecida, mais um trailer, meus queridos heróis, nós já reagimos aqui ao primeiro trailer, na verdade foi um teaser mais ou menos assim, não é isso, Elvis Ventura? Reagimos aqui e hoje sai o segundo, será que melhorou? Ou roda a vinheta porque tá no ar, Heróis e Mais. Vamos largar suas caçadas, Chico, vamos caçar trabalho. Tá no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, da cultura pop pra você. Oxe, tem que ter mais que 15, não? Pois é, do Nordeste, de todo lugar, até da Bahia, de todo lugar. Até da Bahia. Que a Bahia inteira, em peso, tá assistindo a gente nesse momento. Vamos lá, meus queridos heróis, vamos reagir a esse trailer do Alto da Compadecida. Já deixa o like, já se inscreve no canal se não for inscrito e manda a brasa a Elvis Ventura. Bora lá, vamos ver o trailer. Mais uma vez, pessoal, a gente faz uma reação. Então, aqui, o intuito são os nossos comentários em cima do trailer. Por conta de direitos autorais, a gente não consegue assistir o trailer da maioria das produtoras. A Disney libera. Eu acho que é a única produtora, o único grande estúdio que libera pra você fazer o react sem pausa. Mas, infelizmente, a maioria das empresas não liberam. Então, a gente vai tecer alguns comentários. E se você quiser assistir o trailer, o trailer já tá em vários canais. A gente vai assistir nesse aqui, ó. Fãs de cinema. Não demos like, nem dislike. A gente não assistiu ainda. Vamos assistir com vocês. Ok? Então, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Você acha que era necessário um Alto da Compadecida 2? Não. Esse é o único tempo pra eles fazerem tudo. Porque eles já estão bem, né? Bem passados, assim, pra interpretar o nosso querido Chicó e o João Grilo. Vamos lá. Vamos meter bronca. Já demos as nossas informações, beleza? Se você quiser ver os nossos comentários, fica aí no vídeo. Tamo junto. Beleza. Aqui já é parecido com o início do filme lá, que é o Chicó passando filme, né? Na igreja. Só que aqui eles estão fazendo... Ele tá fazendo tipo o efeito sonoro, efeito visual ali, né? E o nosso querido João Grilo tá recitando aquele poema que ele recitou também, lá no primeiro filme, pra Nossa Senhora. Só que lá era interpretado pela Fernanda Montenegro. Aqui vai ser interpretado por quem, Tony? Quem? Por ela. Ela. A Global. O nome dela é Cíntia Chagas. Não, tô de soeira. Pesadão! Nossa querida Thaís Araújo, né? Vai ser aí a Nossa Senhora Aparecida Preta, né? É isso, Elvis Ventura? É, a Nossa Senhora Aparecida é preta, né? Então, tá certo aí, né? Não é o OK isso, não. É, não é. Não é o Ray Swap, não. Alô! Pausa aí, pausa aí. Eu só queria falar uma coisa, galera. Assim como a gente falou no primeiro trailer, o nosso querido João Grilo, o ator, o Matheus Nascer Ghali, mais conhecido como Eurond, de Anerge de Poder, ele tá muito com cara de que tá gravando bêbado. Ele tá muito inchado. Tá muito inchado, é. Tá muito inchado. É um cara que parece que, eu não sei, cara, maquiagem não ornou, Elvis. Não caiu bem. É, eles não conseguiram ficar em forma, né? E a galera, pelo amor de Deus, Tony e eu somos gordinhos. Se a gente não puder falar que as pessoas estão gordinhas, quem é que pode, né, Tony? Não, mas... Eu só acho assim que era pra eles estarem mais magros, Tony. Sabe? É pra tá magrinho mesmo. Pô, fazer um papel, paga o nutricionista, entra numa academia, vai treinar, vai cuidar do corpo, porque o ator vende a aparência. A gente não tá falando que o João Grilo tem que ser bonito, porque ele não é. Ele é um amarelo muito safado. Mas ele tem que tá pelo menos mais magrinho, né? É, cara, não é porque a caracterização é de gente feia, é toda bagunçada, que o cara vai ficar parecendo um bêbado pé inchado. Ele tá parecendo um bêbado pé inchado, Elvis. Esse é o ponto. Tá, o Celto Melo também. Tá gordinho. Também, também, mas menos, menos do que o nosso querido Matheus Naschergalho. Vamos lá, continua aí. Pra mim, os dois foram pro mesmo bato, Tony. Beberam, tomaram as mesmas pingas. Ai! Aí, ó. Pra mim, os dois estão iguais, assim. Aqui nesse frame até que tá melhor, né? Talvez no decorrer das gravações eles foram entrando ali no shape, né? É, eu não sei. Muito esquisito, né, velho? Muito esquisito, muito esquisito. A velhice chega pra todo mundo, né? É, mas vamos torcer que o filme seja bom, né? Tomara! 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 Uma das coisas que a gente apontou no trailer passado, né? No teaser passado, é que não tem aquela sensação orgânica que tinha na primeira produção. Isso aqui é um cenário. Aquilo ali é tela verde. A gente percebe que isso aqui é um cenário. Se for uma questão lúdica, como aqueles momentos que o Chicó tá contando mentira, ou uma questão espiritual e tal, beleza. Isso aqui vai funcionar. Mas se isso for o cenário ali da vila, da cá, da cidade onde eles moram, tá muito esquisito isso, Tony. Tá muito artificial, cara. É, Elvis, eu acho que o cenário todo vai ser nesse aspecto teatral aí, de pintura, de tela verde, de pano pintado atrás. Eu acho que vai ser nesse ponto aí. Por quê? Porque hoje eles são assim, cara. Eles não fazem mais aquela produção toda de se deslocar pra um lugar, pra poder fazer toda uma produção com cenários reais, casas reais, poeira, no zóio dos atores. Esses caras hoje, eles são meio leite com pera, sabe? Embora eles sejam de uma época mais pesada do teatro, eles são meio leite com pera hoje. Eles ficam economizando. Eu quero estar errado, mas não. Eu acho que vai ser todo assim, nesse aspecto aí, dentro de um teatro, entendeu? Aqui, por exemplo, ali, ó. Tá muito visível a tela verde ali atrás. Sim, sim. Parece demais que tem uma tela verde ali. Vamos lá. O visual da Nossa Senhora da Aparecida tá sensacional, não tem o que dizer, não, hein? Assim, a Thais Araújo é uma mulher muito bonita, né? É bonita. Ela é muito bonita e tá muito legal aí, toda a roupa de cordel. Ela é boa atriz também, né? Ela é boa atriz também. Assim, mais bonita do que boa atriz, eu acho. Público de casa... Zero? Tá tudo muito legal aí. Tudo muito legal. A roupa, o figurino tá sensacional, o cabelo. Tá tudo muito bom. O que é isso? Isso aqui é o mesmo momento que eles abrem a igreja? Tão rezando pro João Grilo. A morte dele, né? Aquele ali, Tony, é o cara que matou eles? Não gosta de matar padre, não. Mas tem que matar... É ele? Cara, não sei, velho. Aquele ator, né? Tá diferente aí. Eu não sei se aquele ator tem o olho claro. Esse aí tem o olho verde, né? Parece. Gosta de matar o padre, não. Mas tem que matar... Desde sua frouxura, homem. Tava me desafiando, cabra safado. Meu olhar no céu... Vim... Sei, esse trailer, tipo... Tá me quebrando a expectativa de uma forma muito... Negativa. Muito negativa, cara. Tá muito teatro mesmo. Parece que eles estão dentro de um teatro, fazendo em cima de um palco tudo isso. E, assim, melancólico, dramático demais. Essa música eu não gostei, velho. Não, não. E, assim, muita gente pode dizer que é porque vocês não gostam da cantora. É. Realmente. Também. Também. Sei lá, tá melancólico, câmera lenta... Ah, não sei. Só tem uma coisa que agora eu percebi, Tony. Posso estar enganado. Mas tá meio orixá, né? É verdade, viu, Elvis? Não é? Posso estar meio enganado. Tá meio Iemanjá essa Nossa Senhora. Isso. Agora a gente olhando direitinho, né? Tá meio Iemanjá. Também que é um sincretismo, né? Iemanjá com Nossa Senhora. É uma coisa meio sincrética aí. Ela veio do mar, do lago, né? Sei lá, foi achado... Mas deixa eu te falar. Nós temos muito foco na Thaís Araújo. Muito foco nesse trem. É, será que eles querem chamar atenção com essa mulher? Pô, erro, erro. Pra mim é erro. Erro gravíssimo. Porque essa mulher não é querida nem aqui nem na China. Faz muito tempo. Virou uma lacradora. Há muito tempo. A mulher fez Chica da Silva. E depois de lá pra cá, quase que nada foi bom dessa mulher aí. É porque acabou entrando no ostracismo. E aí pra recuperar, casou com outro cara lá. E aí é um casal lacrador. É o casal 20 lacrador do Brasil. É ela e o Wagner Moura lá. Temos relevância. Temos público. Não é bonita, só serve pra botar chifre. É Lázaro Ramos. Tanto faz, Tony. É pra mim o Wagner Moura e o Lázaro Ramos. É tudo bom. Todos lacradores, né? Um que é mais um mais branco e um mais escuro. Coloca aquele baby lá. Errou! Não, eu não vou, não. Se bem que eles não são a favor do amor livre, né? Essas paradas tudo, né? Tudo a mesma coisa. Tipo aquelas festas dos peritos e tal. Nossa, 100 milhões de anos aí com a nossa querida Thaís Araújo dançando. É isso que eu tô falando. Tá muito focando nela, cara. Que trailer ruim é? Que trailer ruim da peste, velho? Muito ruim, muito ruim. Que jazz de trailer ruim da peste é isso? É. Eles erraram a mão. Giganteiro. Sim. Olha isso. É. Mas consola de ter nascido pra morrer. Então. O que é isso? Pra mim, beleza. O Alto da Compadecida tem alguns momentos dramáticos. Tem. Mas o core é a comédia. É comédia, zoeira. É um negócio politicamente incorreto. É mais comédia do que drama e muito, Elvis. Se tiver, vamos lá. Se a gente for colocar na balança aí, 5% de drama. Pelo amor de Deus. 5% de drama, exatamente. Faz a gente sonhar que é imortal. E que um dia a gente vai reencontrar todas as pessoas amadas que já se foram. Me desculpe, mãe. Isso aí é uma atriz muito meia boca. Sabe? Parece que envelhece como leite, né, Elvis Ventura? É. Exatamente. Esses atores vão ficando piores. Parece que eles não se reciclam. Eles não aprendem mais. É como se eu sei de tudo. Eu já fui exaltado. Todo mundo me ama. Eu não preciso melhorar as minhas atuações. Eu não preciso me atualizar na minha área. É como se fosse isso. Você sente isso deles. É muito ruim mesmo. Pelo amor de Deus. A voz, Tony. A voz, assim, tipo, engasgada. Não é uma voz impostada, colocada. Olha isso. Faz a gente sonhar que é imortal. Ai, que você é pra falar. Ela é Thaís Araújo. Sou um cara que tem um canal e dou a minha opinião. É isso aí. É simples assim. Simples assim. Tô dando a minha opinião. Ela vai continuar milionária. Vai continuar bonita. E eu vou continuar dando a minha opinião. Falando o que eu quiser. Ok? Se você não gosta, tem vários outros canais que vão exaltar a maravilhosa Thaís Araújo. Nesse canal, a gente exalta o talento. De acordo com a nossa opinião. Beleza? Você entendeu, velho? Antes da gente continuar, Tony, tem um recado, outro recado pra galera aí, né? Recado importante demais pra você. Tá chegando aí, né, Alves Ventura? Dia 15 tem um grande evento especial pra você. Não perde aqui, ó, no comentário fixado, o curso B-Way do professor Jonas Bressan. Tem um evento especial pra você destravar de vez o seu inglês. Elvis e eu vamos estar lá online junto com você. Totalmente de graça. É só ir aqui e se cadastrar. É só ir aqui e se cadastrar. É um evento especial pra você destravar de vez o seu inglês em um evento sensacional do nosso professor Jonas Bressan, da B-Way. Um curso dos mais vendidos no Brasil. Agora tem essa oportunidade. Aqui, ó, no comentário fixado. Entra lá, se cadastra, que a gente te espera lá. Dia 15, dia 15, grande evento pra você, hein? No comentário fixado também tem o link pra você adquirir o livro O Anti-Walk e também o nosso curso de comunicação. Meus queridos heróis e heroínas, três produtos sensacionais pra você. Vai aqui no comentário fixado e adquire logo. Os consolas de ter nascido pra morrer. Faz a gente sonhar que é imortal. E que um dia a gente vai reencontrar. E que um dia a gente vai reencontrar todas as pessoas amadas que se achifou, né? Ai, velho, me desculpe, Tony. Eu odiei esse trailer. O primeiro trailer que a gente tinha achado esquisito, estranho, os atores tinham comentado sobre essa parte do cenário. A gente já não tinha gostado tanto. Agora parece que piorou. Ficamos pedindo, não. Eu tenho certeza que o próximo aí vai ser um trailer melhor. Esse agora é pior, Elvis Ventura. É horrível. O trailer é muito ruim. Na minha opinião, isso aqui é nota zero. Vocês, produção, foram pra um caminho não legal, sabe? Esse negócio do drama. Isso vai trazer o quê? Mesmo que vocês lancem um próximo trailer, Elvis Ventura, Mesmo que eles façam isso, eu acho que isso aqui já quebrou a expectativa de muita gente. Cara, eu tava esperando os personagens, os novos personagens, diálogos. Eu tava esperando coisa engraçada. Eu tava esperando isso. Eu não tava esperando, sei lá, uma Romaria, ainda com a Nossa Senhora meio Iemanjá, sabe? Não tava esperando isso aí. E como eu falei, eu gostei da representação da Nossa Senhora e tal. Mas, sei lá, ela dançando assim, não sei. É! A parada tava até legal. De repente, começou a piorar. Aí aparece a bomba. É, uma parada meio... Exatamente, negócio meio candomblé, sei lá. Eu sei que começou ruim lá pelo meio, começou a piorar. Lá no final, parece que tava no começo, entendeu? Claro que não. Ruim demais, ruim demais. Horrível, horrível. Nota zero pra esse trailer aí. Não aumentou a minha expectativa de forma positiva, pelo contrário. Baixou tudo que eu já tinha daquele primeiro trailer, Elvis. Caiu pra zero. Zero, zero, zero. Trailer horrível, horrível. É, cara, a esperança é a última que morre. Eu gosto muito da auto-acompadecida, gosto mesmo. Talvez uma das poucas coisas legais do Globoplay é a possibilidade de você assistir a série, porque no filme eles cortaram muita coisa. E a série tá tudo lá, direitinho, com todas as partes e tal. É muito legal. Mas assim, Tony, vamos ver. Dia 25 de dezembro, é? 25? Pô, no Natal, sério. 25 de dezembro, Tony, nos cinemas. No Natal. No Natal. Eles estão... É um álcool, né? Tem tudo a ver, né? Sei lá, Elvis Ventura. O Brasil não tem essa cultura. Mas, Tony, já tá pago isso aí. Estão arriscando demais, cara. Se eu não me engano... Não, mas tá pago. Tá pago, cara. Tá pago. Lei Rouanet aí, até umas horas, né? Não sei se é Lei Rouanet, mas, ó, tem Prefeitura do Rio, tem a Ancine aqui, ó. Tem duas vezes a Prefeitura do Rio aqui, ó. Instituto Cultural Vale. Se tem Ancine, tem Lei Rouanet, cara. Ó, Itaú. Santa Helena aqui, ó. Claro. Ó, esse tal de... Aqui é a distribuição, né? É. Conspiração. Instituto Vale. Tem Brahma. Tem muito dinheiro aqui, Tony. Tá pago isso aqui, cara. Isso aqui tá pago. Eles não tão nem aí, não, se vai flopar ou não. Flopar aí, ó. Vamos trazer os números aqui. Aqueles que serão divulgados, porque é muito difícil ter números das produções nacionais. Porque o nosso cinema é tão flopado que não tem nem agregador de nota, agregador de números. Tem nada aqui no cinema brasileiro. Muito flopado. Muito flopado. Mas a gente vai assistir, né, Tony? Vamos assistir, vamos trazer a nossa opinião pra galera e vamos trazer os números depois. Sim, eu acho muito difícil ter outro trailer, um trailer bom. Né? Nós já estamos quase na metade do mês de outubro. Mas se tivermos aí no final de novembro um trailer pra levantar um pouco o hype, é necessário. Vocês que estão aí na produção deste filme precisam fazer um trailer melhor. Esse daqui está podre. Deixa seu comentário. Não esquece de conferir aqui no comentário fixado produtos especiais pra você melhorar a sua vida, tá bom? O curso B-Way e também o curso Heróis e Mais e o livro One to Walk. Chegando o Natal aí é bom dar um presente. Que tal um livro One to Walk aí pra alguém da sua família, pra alguém que você goste, um amigo seu? Esse livro é sensacional, hein? Sensacional. Elvis e eu estamos lendo e ele é ótimo pra você aprender um pouco mais sobre essa cultura nefasta que é a cultura woke. Deixa no seu comentário, não esquece, você também é um herói? E você também é uma heroína. Heróis e mais! 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 Mais!